Cê tinha um problema Liga pro Mariceno 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 Unas salas Velha pro Mariceno Liga pro Mariceno Amém Quero queras Liga pro Mariceno Amém E aí O escar é o meu amor Tá deixando Deixando É uma É uma É uma É uma É uma É uma Meio de um peso forte, não me abriu a mamã Mas que não fosse muito menina Difícil você não me fez em caloar Tô positivo, a gente acredita, acredita Que nunca perde o gosto da vida Amigo nunca desistir Sem terminar E nós Amor O mal da terra Alguém eu chamo Tenho cuidado Eu vigiado pela polícia intelectual Manda buscar Vai Brasil Vem Buscar Meu mal amor Eu também Buscar Meu mal amor Pai de sangro E aí Eu também Buscar Meu mal amor Eu também Buscar Meu mal amor Meu mal amor Meu mal amor Eu também Buscar Meu mal amor Meu mal amor Eu também Buscar Meu mal amor Meu mal amor Eu também Meu mal amor 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 Eu também Meu mal amor Meu mal amor